O Alessandro estava lá pelo lado esquerdo, está se movimentando mais o Alessandro. Não foi na bola agora o Paulo André, não dava para ele, ficou com o Eduardo. Bateu para o gol, desviada na zaga, defende Felipe! Ela tocou no pé do Paulo André. Ele está perguntando, ela tocou no seu pé? Ela tocou no pé do Paulo André e quase arrebenta o goleiro do Corinthians. É um desvio sutil, o goleiro está esperando que a bola venha a meia altura.